O seu golpe pra junto não funciona mais comigo E quis até demais, hoje eu não quero nem de graça Relembrei como é ser solteiro, desimpedido E curtir essa vida é bom demais, eu nem lembrava E o valor que eu te dava, tô gastando de pedido Me teve e me perdeu por causa da imaturidade E agora tá sobrando quem deseja e valoriza O amor que era só deu distribuído na cidade Se eu vi que tô pegando tuas amigas É pra fazer esse nome é que sempre te voltaram Nem fiz, como retenção ligativa Ela sempre queria o que me deu fidelidade Entendi, se realmente cê não liga Tá mesmo decidida para a nossa sinceridade Feliz, nem vai ficar arrependido Não vai voltar atrás da decisão se tomou O seu golpe pra junto não funciona mais comigo E quis até demais, hoje eu não quero nem de graça Relembrei como é ser solteiro, desimpedido Porque essa vida é bom demais, eu nem lembrava E o valor que eu te dava, tô gastando de bebida Me teve e me perdeu por causa da imaturidade E agora tá sobrando quem deseja e valoriza O amor que era só deu distribuído na cidade Se eu vi que tô pegando tuas amigas É pra fazer esse nome é que sempre te voltaram Nem fiz, como retenção ligativa Ela sempre queria o que me deu fidelidade Entendi, se realmente cê não liga Tá mesmo decidida para a nossa sinceridade Feliz, nem vai voltar à repetida Não vai voltar atrás da decisão se tomou É mais uma do D10, segura aí, ó Bora Mister Barbeiro, meu patrão Porque eu sou raparigueiro Porque eu sou raparigueiro E é para bichinha que eu tiro meu dinheiro E é para bichinha que eu tiro meu dinheiro E é para bichinha que eu cacho meu dinheiro Eu nunca enjoei, eu nunca enjoei Mas quando eu sou terra pariga eu cacho tudo outra vez Eu nunca enjoei, eu nunca enjoei Quando eu sou terra pariga eu cacho tudo outra vez E é para bichinha que eu sou terra pariga eu cacho tudo outra vez Eu nunca enjoei, eu nunca enjoei Eu nunca enjoei, eu nunca enjoei E é para bichinha que eu sou terra pariga eu cacho tudo outra vez E é para bichinha que eu sou terra pariga eu cacho tudo outra vez Vou bater porta pra quem abusou de mim E se meu rosto triste E se meu rosto triste não nasceu assim Era bonito que nem flor Eu nunca enjoei Eu nunca enjoei Afinal me diz Eu nunca enjoei Eu nunca enjoei Eu nunca enjoei Se eu tô indo Foi até bom que me ensinou a ser ruim Vou bater foda pra quem abusou de mim Esse meu rosto triste não nasceu assim Era bonito que nem flor de croata E então zangado era danado pra cheirar Minha alegria que jorrava noite e dia Mas se exerceu pra um tal malvado de um amor Que não deu gosto, só desgosto e tudo enfim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Foi até bom que me ensinou a ser ruim Chama meu dedé Mercadinho São Luís Lá na lagoa Para Joel Lima Para Elaldreio de Serra Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Nas roqueirinha dos roteiros e dos briseiros Tava quase esquecendo do gosto do que é que tem Minha cerveja por um malvado de um barrilho Eu juro nunca mais vou com uma linha só no dedo Quero carro e revoada vou multiplicar o dinheiro Comprar uma dolinha, liga a moto Raparegueiro se for pra viver de amor Eu viro sócio do putê Casei, mas é só vim com a revoada Só eu e ela dez a dez sentar e assar Cacete, quero valer mais nada Melhor formar de golpe que eu não peço Furar, virei Sonho da mulherada Que é boa, que não tem porém na cama Eu dou algo, só vem Casei aqui na pauta Agora é do lobo de médico Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Das roqueirinha dos roteiros e dos briseiros Tava quase esquecendo do gosto do que é que tem Minha cerveja por um malvado de um barrilho Eu juro nunca mais vou com uma linha só no dedo Quero carro e revoada vou multiplicar o dinheiro Comprar o amor de um ligamoto Raparegueiro se for pra viver de amor Eu viro sócio do putê Casei, mas é só vim com a revoada Só eu e ela dez a dez sentar e assar Cacete, quero valer mais nada Melhor formar de golpe que eu não peço Furar, virei Sonho da mulherada Que é boa, que não tem porém na cama Eu dou aula, só vem Que é boa, que não pague Agora é do lobo de médico Cachorro A lua com certeza está te provar As dois é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está te provar As dois é claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto eu sofri quando eu te perdi Lua, ô lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Se a lua soubesse falar, queria que ela fizesse um favor pra mim Te contar, te contar, o quanto eu sofri quando te perdi Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Lua, oh lua, diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar pra mim Pra paixão, seu coração Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar para a noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se vir Pra mim já faz muito tempo Levo o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo Mas venha correndo A noite é uma criança e eu tenho tanta pressa Está em seus braços poder te amar Cada segundo aproveitar Não vou deixar que nada atrapalha Não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer Porque eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar para a noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se vir Pra mim já faz muito tempo Levo o amor que a paixão eu levo Levo o amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo A noite é uma criança e eu tenho tanta pressa Está em seus braços poder te amar Cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer Porque eu sinto por você é sério É sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que eu sinto por você é sério O que eu sinto por você é sério, é sério, é sério 5 Mais uma do Paredão aí Então dá bem loja de destaque Mercadinho São Luís Chama Tá dentro da E-Rock Prata Tocando os cobaiobito, jogando na cara Na mirada o flash, com a mão nós meto em marcha Se pra nós se toma, nós melhora e revoada E tu tem história, postando minha glocada E só se pá de sata, mas eu sei que é safada Só se pá de sata, mas eu sei que é safada Chama Paredão Tá dentro da E-Rock Prata Tocando os cobaiobito, jogando na cara Na mirada o flash, com a mão nós meto em marcha Se pra nós se toma, nós melhora e revoada Tu tem história, postando minha glocada Só se pá de sata, mas eu sei que é safada Tá dentro da E-Rock Prata Tocando os cobaiobito, jogando na cara Na mirada o flash, com a mão nós meto em marcha Se pra nós se toma, nós melhora e revoada E tu tem história, postando minha glocada Só se pá de sata, mas eu sei que é safada Só se pá de sata, mas eu sei que é safada Tá dentro da E-Rock Prata Tá dentro da E-Rock Prata Cigarra Tino Monte, sobe o morro e vem Cigarra Tino Monte, sobe o morro e vem Vazilheio Tino Monte, sobe o morro e vem O Brasil te mostra que o neném não é neném O Felipe bota, o Felipe soca 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 E tá cigara, filho do monte, sabe o morro e vem O Brasil te mostra que o neném não é neném Cigarante do monte, sai do morro e vem Na base ele te mostra que o neném não é neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te soca, ele te soca Cigarante do monte, sai do morro e vem Na base ele te mostra que o neném não é neném Cigarante do monte, sai do morro e vem Na base ele te mostra que o neném Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca Ele te bota, ele te soca, ele te bota Ele te soca Bora, paredão dos frios e saboê Paredão, mão rodando e saboê Faz uma pro paredão Mas o problema é que essa morena dá parte do meu sistema Coração puto e segudo E até faz o repensão Eu lembro de ser com 99,99 Nossa, pô, devagar por menos que isso que não tem acessão O esquema é que com ela é tudo nada e o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu som A razão que tá te dando, mas o meu coração tá surto Eu lembro é zero a pego, mas tô pedindo o arrego Basta só lembrar dos beijos, quando gente quer o mais Ela chegou de um jeito que escorre e durou o inteiro Eu ensino psicológico, agora como é que faz? Coração do maluqueiro, mudou o trabalho em rio Corra que tá vendado, tem sempre esses agarres O problema não é dinheiro, é o coração A vontade que se luta e mesmo é fácil Que a mentira é dólar Acho muito que piranha, tô pisando um boludo Ela não sai da minha mente, não importa onde eu dou Pergunta se tô comigo e se nada mudou Conhece o maluqueiro, sabe que o pai eu dou Oh tô, nas curvas da bandida Que jamais me manipula o coração Pé, que espera Mostra a versura que o teu tipo Calma, surta battery, ciamente no soy do coração Que é o pé Oh tô, nas curvas da bandida Que jamais me manipula o coração Que é o pé Mostra a versura que o teu tipo Calma, surta Miciamente no soy do coração Que é o pé Mas o problema é que essa morena da pano Se estenda o coração por circuito E até faz o repensar o problema do centro Com 9,9,99 sapos de vagabundo Diz que não quer ser só um esquema É que com ela é tudo nada e o pior que eu quero é tudo Dilema que tá tirando o meu sono A razão que tá aqui não, mas o meu coração tá surto Meu lembro é zero, pego, mas tô pedindo uma resposta É só lembrar dos beijos quando eu chego e quero mais Ela chegou do jeito desconfigurou inteiro Esse meu psicológico agora é como é que faz Coração do maluque, meu doido trabalha em jeito Prova que na verdade o que se eu cria se sagaz Problema não é dinheiro, é o coração otário Que se luta e vem matar seu tempo e a medir Pode tá cheio de piranha, troca o som no bololo Ela não sai da minha mente, não importa um novo Pergunta se tô onde vindo, se nada mudou Eu conheço o maluqueiro, sabe que o pai rodou Oh, tô nas curvas da bandida que jamais vai manipular Coração que é expert Mostra a versura que tem tipo da maçuda Que se ama e que não assenta o coração que é no pé Oh, tô nas curvas da bandida que jamais vai manipular Coração que é expert Mostra a versura que tem tipo da maçuda Que se ama e que não assenta o coração que é no pé Para o paredão do patrão Benjamin do paredão, Neto, mano, pra fingir Todo mundo falou Que o nosso amor, que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me deliguei Por nós dois do Deus Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Falando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que nunca é nosso bem Eu me deliguei Por nós dois do Deus Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E além da gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só ele e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Da porteira até a faja Passa um filme na cabeça Andando longe do gado Dando volta errado E o boi não deita Tu soubesse o valor que tem Essa mulher na vida de um vaqueiro Ia se comover e entender por que Que esse zero não foi o primeiro Tava sonhando com nosso filho vaqueiro Cavalo em casa dando nosso dinheiro Caso é comigo que eu divido meu segredo És a princesa dos meus sonhos, meus desejos Tava sonhando com nosso filho vaqueiro Casado em campo contando nosso dinheiro Caso é comigo que eu divido meu segredo És a princesa dos meus sonhos, meus desejos Da porteira até a faja Passa um filme na cabeça Andando longe do gado Dando volta errado E o boi não deita Se tu soubesse o valor que tem Essa mulher na vida de um vaqueiro Ia se comover e entender por que Que esse zero não foi o primeiro Tava sonhando com nosso filho vaqueiro Casado em campo contando nosso dinheiro Caso é comigo que eu divido meu segredo És a princesa dos meus sonhos, meus desejos Tava sonhando com nosso filho vaqueiro Casado em campo contando nosso dinheiro Caso é comigo que eu divido meu segredo És a princesa dos meus sonhos, meus desejos Para meu 10 Para minha raqueira no meu Brasil Ai! 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 Obrigado.